Ser solidário assim para além da vida Por dentro da distância percorrida Fazer de cada perda uma raiz E improvavelmente ser feliz De como aqui chegar não é mistério Contar o que já sabe quem souber O estrumo em que germina a ilusão Fecundará por certo esta canção Ser solidário sim por sobre a morte Que depois dela só o tempo é forte E a morte nunca o tempo redime Mas sim o amor dos homens que se exprime De como aqui chegar não vale a pena Já que a moral da história é tão pequena Que nunca por vingança eu vos daria No ventre das canções Sabedoria Ser solidário assim para além da vida Bom bom dia a todos Bom dia Estamos aqui no nosso armazém E hoje vamos carregar os instrumentos Para entregar em casa dos nossos refinas Portanto aliás já os carregámos Os instrumentos estão prontos Caixas, bombos e timbalões E vamos agora arrancar para a primeira zona Que é aqui no Seixal Até já Até já Eu faço parte da Orquestra de Tocarrefar E agradeço ao Tocarrefar Por ter trazido o instrumento E não estejamos juntos para ensaiar Olá, sou a Laura Seramago Faço parte da Orquestra de Tocarrefar Estou aqui para agradecer ao Tocarrefar Por ter disponível a usar este instrumento Para poder praticar mesmo que não estejamos juntos Olá, eu sou a Jamila Faço parte da Orquestra de Tocarrefar Eu estou em casa e quero agradecer ao Tocarrefar Por ter entrego este instrumento Para poder praticar em casa Quando não voltamos a estar juntos Bem-vindo Maria, Bárbara, José e Mário Ok Obrigada por nos trazerem os bombos a casa Até breve Adeus, até breve Bom amigos Acabámos a entrega de todos os instrumentos Aos nossos refinas 59 instrumentos 59 instrumentos 59 instrumentos 부anos 65 60 bilhões 60ственos 75